Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista e hoje nós vamos falar da diferença entre aqui essas questões da aveia. Será que o farelo é diferente do floco de aveia? Sim, nós temos diferenças e até mesmo na condição da prescrição, qual seria o melhor para cada indivíduo. Então vejam que aqui nós temos esse grão de aveia, ele é formado do endosperma, então essa partezinha aqui é o endosperma, ele tem uma quantidade maior de carboidratos, de proteínas Nós temos também o germe aqui da aveia, que vai ter uma quantidade maior de vitaminas e minerais, também um pouquinho de proteína e essa partezinha aqui de fora a gente chama de farelo de aveia, que é o outbrown. Esse farelo de aveia é mais rico em fibras, especialmente a beta-glucana. Então vejam, a aveia ela tem beta-glucana, ela tem fibras também, é claro, só que o farelo de aveia ele tem mais quantidade de beta-glucana. Se eu comparar 100 gramas de aveia em flocos com 100 gramas de farelo de aveia, eu tenho mais beta-glucana no farelo de aveia. Então nesse sentido, se eu tenho um paciente que tem uma hipercolesterolemia ou até mesmo diabetes, para controlar melhor essa glicemia e esse colesterol, nós temos uma função melhor desse farelo de aveia, porque ele tem mais beta-glucana. É claro que a aveia é um ótimo alimento, ela tem várias proteínas, carboidratos, fibras, o que é muito interessante. Quando a gente faz uma comparação, então eu peguei esses dados na tabela de composição dos alimentos da USP, nós temos aqui uma quantidade de 30 gramas de aveia ou de farelo de aveia. Lembrando que é muito mais fácil, muito mais palatável consumir aveia do que o farelo. Afinal, a aveia é completa, então ela tem um gostinho muito mais interessante, ela tem aqui a parte do germe, ela é muito mais gostosa. O farelo não é tão gostoso assim, né? Então muitas vezes é mais fácil colocar uma quantidade maior de aveia numa refeição do que de colocar um farelo. Então tem esse ponto também, né? Agora se eu comparar em quantidades iguais, vamos ver como que funciona. Então em 30 gramas, tanto aqui, aqui a gente tem o farelo, nessa coluninha aqui a gente tem aveia, vou ler pra vocês, tá? Então em 30 gramas a caloria é muito parecida. A gente tem no farelo 102 e na aveia 103. Pensando na proteína, 5.7 farelo, 4.6 aveia. Então é algo muito semelhante. Mais uma vez, a gente costuma colocar muito mais facilmente a aveia do que o farelo. Então por conta disso pode ser que essa quantidade vai ser maior de aveia e todos esses nutrientes estarão em quantidades maiores também. Além disso, gordura, 3 no farelo e 2.3 na aveia. Por um outro lado, carboidratos, 13.2 no farelo e 16 na aveia. Além disso, fibras, 4.5 no farelo e 3.4 na aveia. Então veja que nós temos uma certa diferença que existe aqui entre esses dois componentes, mas o ponto principal que a gente vai se atentar é nessa questão, que o farelo vai ter uma quantidade maior de beta-glucana e pode ser mais interessante para essas condições, enfim, de dislipidemia, de glicemia, que pode ser interessante para controle maior desses níveis plasmáticos de colesterol e de glicose. Lembrando que a aveia também faz esse papel. Ela tem várias fibras que podem auxiliar no transgastrointestinal. Ela tem um papel interessante para fornecer energia, afinal ela também tem bastante carboidrato. Então é um alimento riquíssimo. Seja aveia ou farelo de aveia, você vai estar acertando. E você pode adicionar para o seu paciente, inclusive, os dois, uma mistura do farelo juntamente com a aveia. Espero que você tenha gostado e até a próxima.